Música Fala aí galerinha do Youtube, tudo bem? Leo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí gente, tudo certo com vocês? Bom, hoje eu trago um vídeo aqui um pouco especial pra estar anunciando pra vocês Que sim, o canal está numa network Pum, pum Eram os fogos de artifício, essa parte assim Não deu muito certo, mas colabora Finge que gostou Beleza gente, bom O nome da network que eu entrei é Vutune O site vai estar aqui na descrição Se você quiser estar conhecendo um pouco mais sobre a network E também estar colocando lá o seu canal Para ser parceiro Vai lá que o canal O site deles está aqui embaixo na descrição Bom, por que eu escolhi a Vutune? Primeiramente, a Vutune que me escolhe A Vutune que me escolhe Basicamente assim Eu enviei pro Vutune O Vutune gostou do meu canal E a gente entrou em contato lá E eu entrei pro Vutune Pois bem A Vutune Porque, na verdade Por que eu escolhi a Vutune? Porque eles tem um atendimento foda pra caralho Os caras manjam das putarias do Paranauê ali Seguinte Eles tem um atendimento foda pra caralho Eles tem um suporte foda pra caralho Os caras dão atenção pra caralho E eles pagam muito bem pra caralho também Então, eu escolhi a Vutune Gostei bastante E além disso A Vutune é uma network brasileira Gente Gostei bastante mesmo Assim, dessa iniciativa deles De estar colocando Os gamers brasileiros Mais em ascensão Porque se você tem uma network brasileira Dá um ar mais assim De poder Poder? Bom, gente Eu acho que era isso Que eu queria estar falando pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu gostaria de agradecer também A todo mundo Que sempre me ajudou E sempre vem me ajudando Pro canal estar crescendo O meu feedback Ele é baixo Pro número de inscritos Que eu tenho Se você Tá inscrito no canal E tá vendo só esse vídeo Eu peço Acompanhe os outros vídeos Porque quanto mais visualizações eu tiver A tendência é do canal Crescer mais E automaticamente Eu tirar um lucro maior E esse lucro poder Tá colocando no canal Que é o meu objetivo É o dinheiro Eu tô aqui porque eu quero o dinheiro Tá? Olha os vídeos aqui Que se dan... Não, brincadeira Tá? Brincadeira Não, tira o dislike Tira Deu like Deu like de novo Tá bom então Então, gente Era isso Muito obrigado a todos os meus amigos Do Twitter Do Facebook Lembrando também que o meu Twitter E o Facebook Tá tudo aqui na descrição E eu peço a você Que se você estiver assistindo No blog Gamereferences.com.br Que compartilhe esse vídeo Com seus amigos No Facebook No Twitter Pra estar ajudando O meu canal a crescer Gente Se você realmente gosta Do meu conteúdo Eu peço isso pra vocês Porque vai estar dando Um ânimo a mais Sempre dá um ânimo a mais Você receber inscritos O pessoal tá comentando nos vídeos Tá dando seu like Tá dando seu favorito Se você não gostar do vídeo Claro Deixe aí nos comentários Por que você não gostou A gente pode estar trocando uma ideia Eu posso estar melhorando O conteúdo Pra estar te agradando Beleza, gente? Bom, então é isso Lembrando então Que o site da Vultune Está aqui na descrição E eu espero que vocês tenham gostado Da minha nova introdução Nossa, o Walt Disney Podia me contratar Pra fazer os efeitos sonor Lá desse Bom, gente Então era isso Espero que vocês tenham gostado Da novidade Eu já troquei o banner Do canal também E realmente Espero estar trazendo Livestreams em breve Se minha internet colaborar E agora eu tenho Alguns outros recursos ali Como a monetização Antes eu já tinha e tal Mas o principal É as lives streams Eu espero estar trazendo Realmente no meu canal Do YouTube Claro, se a minha internet deixar Se você tiver alguma ideia De live stream Live stream da piada Live stream da putaria Live stream do café Qualquer porra aí Deixa aí nos comentários Que a gente está trocando uma ideia Beleza? E lembre-se de me estar Seguindo no Twitter também E estar curtindo a fanpage Do canal Beleza, gente? Então era isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.